Para essa Eucaristia deste domingo, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus que me segue, não andará nas trevas. Iniciemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, ao Teu disposto.